Em uma outra operação na região de Sorocaba, cinco pessoas foram presas pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Quem conta o que é essa operação pra gente é o Tiago Prudente, que fala ao vivo agora. Uma boa tarde pra você, Tiago. Boa tarde, Karina. Pra quem acompanha o Bande Cidade, primeira edição, essa operação que teve como foco aí integrantes de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas, ali na cidade de Sorocaba e também Votorantim. Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e também três mandados de busca. Uma pessoa desses mandados de prisão temporária já estava presa pelo roubo de veículos e, portanto, esse mandado foi cumprido já na prisão. Outras duas pessoas, um casal, foi preso pela polícia em Votorantim. De acordo com as informações, esse homem era responsável pela administração da facção criminosa ali na região. Ou seja, ele tinha o controle de como funcionava a facção, quantos integrantes, quem tinha pago a mensalidade e a que região pertencia. Já a companheira dele era responsável por fazer o recolhimento do dinheiro. E pra isso, ela utilizava o transporte por aplicativo pra fazer ali, passando pelos membros dessa facção, pra fazer ali o recolhimento do dinheiro. Além disso, a polícia prendeu outras duas pessoas em flagrante, suspeitas de serem gerentes aí do tráfico nas regiões de Votorantim e Sorocaba. Foram apreendidos aí uma grande quantidade de maconha, rachixe, crack e cocaína nessa operação da Dizzy de Sorocaba. Karina. Obrigada ao Tiago, trazendo informações no Bande Cidade.